Rapaz, boa tarde para todos. Já tem um tempo que a gente não faz uma live, a gente tem voltado muita reflexão para a gente pensar, refletir, né? Mas hoje nós estamos aqui para fazer uma live. Então eu coloquei aí um título, que caminho devo seguir, né? Que caminho devo eu seguir? Nós somos donos das nossas escolhas. Ninguém escolhe nada por mim, ninguém escolhe nada por você. Nós é que escolhemos tudo aquilo que a gente quer. Mesmo quando as coisas dão erradas, diz assim, poxa, deu errado, mas que caminho eu devo seguir? Eu pensei, coloquei a minha cachola para pensar, né? E eu cheguei a uma conclusão que o caminho está na tua mão, não está na minha. Deus tem um caminho. Deus tem um caminho para mim, Deus tem um caminho para você, um caminho de vitória, um caminho de vida, um caminho de paz, um caminho que não me leva para o fracasso. Deus só me leva para as coisas boas. Mas aí é um questionamento, é uma pergunta. Então, que caminho devo eu seguir, né? Eu, tem gente que diz assim, ah, eu sou dona do meu nariz, eu faço aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que eu tenho vontade, eu ando onde eu quiser. Isso é a nossa versão de pessoa. Nós pensamos assim. E a gente vai e Deus não impede, Deus não nos atrapalha de irmos onde nós queremos ir. Desde que nós venhamos a conseguir chegar, né? Às vezes a gente anda, 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 anda e acaba não chegando em lugar nenhum. Por quê? Porque nós temos as nossas escolhas e as nossas escolhas não são, muitas das vezes, a escolha de Deus. Então, qual o caminho que eu devo seguir? Aquele caminho que me vai colocar num lugar tranquilo, num lugar que vai satisfazer a minha vida. Boa tarde, Jorge Luiz, boa tarde, Sérgio Lowy, boa tarde. O caminho que eu devo seguir, eu tenho duas pernas. Tem gente que não tem, mas tem, mas ela chega onde ela quer. Só que eu botei essa pergunta, porque todo mundo tem um nível arbítrio, todo mundo tem a sua vontade, os seus desejos, as suas necessidades, as suas causas. Bom, um dia eu andei por caminhos que as minhas pernas me levavam e eu queria seguir. Só que a palavra de Deus diz, para onde eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna. Então, se eu me esconder lá embaixo, Deus me vê. Se eu subo no mais alto, lá no mais alto que eu conseguir, Deus me vê. Desce depressa. Desce depressa. Então, o caminho que eu devo seguir, eu tenho que pensar as consequências que ele vai gerar na minha vida. Porque depois não tem volta. Eu, quando eu sigo, eu sigo. Eu não tenho volta. Eu não posso mais, ah, eu vou voltar. Posso sim, eu posso chegar na estaca zero. Mas eu não posso voltar lá atrás e dizer assim, poxa, me arrependi no caminho que eu escolhi, né? Então, a escolha é sua. Mas, só que as consequências também é sua. Que você possa escolher o caminho que venha te dar refrigério, paz, alegria. Que não venha fazer com que você venha ter tristeza, dores, sentimentos ruins. Que esse caminho possa te levar às águas tranquilas. Porque tem gente que vão... Porque quando Deus te manda seguir, Deus não tem atalho para você, não. Você tem que seguir reto. Tem gente que está buscando atalhos para chegar mais rápido. Ah, não, eu vou cortar o caminho por aqui, porque aqui eu estou entrando num atalho e eu vou chegar no lugar onde eu quero mais rápido. Mas, muitas das vezes, Deus diz para nós que nós temos que seguir um caminho reto. Não tem atalho. Eu não tenho que dobrar para lá, nem dobrar para cá, não. Eu tenho que seguir em frente. Porque quando você está no quartel, você está lá, o comandante, ele diz para você, é... Siga em frente, marcha. Aí ele diz, meia volta, vou ver. Mas Deus não tem meia volta, vou ver, não. Para Deus é você seguir, 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 seguir e não parar. Não parar. Então, eu escolhi o caminho de Deus. Eu escolhi o caminho de Deus. A pergunta fica para você, que caminho você deve seguir? Ah, mas eu já sigo a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Que você continue nesse caminho que você está. Será que o meu caminho é diferente porque eu entrei num atalho? Bom, eu prefiro seguir no caminho reto. Porque esse caminho reto, ele vai me levar naquele lugar onde Deus tem preparado para mim. E se eu, de repente, entrar num atalho, você já ouviu dizer? Quando a pessoa, isso acontece toda hora, né? Você pega o seu celular e você bota para você chegar num lugar que você não sabe ir. Aí você bota aquela mulher falando lá. Entra à esquerda, entra à direita, entra e tal. Mas isso é uma máquina. A máquina, ela pode falhar e te botar num caminho onde você não tem saída. Você entrou ali e você não sai mais daquele lugar. E você não sai, pode não sair com vida. Mas quando Deus, ele diz assim, segue em frente, porque eu estou lá na frente te esperando. Quando ele diz assim, eu estou lá na frente te esperando. Ele já está assim para você. E quando você corta um atalho para você chegar, você pode encontrar no meio do caminho situações que podem vir a tirar a tua vida. Tirar a tua paz, a tua alegria. Porque você foi para um atalho. Você não seguiu o caminho que você tinha que ir. Você não foi em frente. Você cortou. E eu vejo que a pressa é inimiga da perfeição. Às vezes a gente quer entrar num atalho porque a gente está com pressa. Às vezes a gente está num volante. A gente está dirigindo um carro. A gente quer correr porque a gente quer chegar. E aí acaba não chegando. Porque a pressa é inimiga da perfeição. Então, que quando você saiba escolher o caminho, não fique pensando, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Não. Deixa Deus guiar o seu caminho. Se você quer chegar num caminho onde você vai ter refrigério, você vai ter paz para a tua alma, siga em frente com esse caminho. Se você não quer, vai no atalho. O atalho, você já pode estar correndo perigo. Porque você vai entrar, talvez, no campo do inimigo. No campo onde você não deveria entrar. É como se você vai seguindo aquela mulher falando, ah, entra na esquerda, entra na direita. E, de repente, você entra num lugar e você cai numa furada. E Deus não te leva para uma furada. Eu escolhi o caminho de Deus. E que você possa refletir nessa palavra e fica com Deus. Se você escolheu o caminho de Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é o Senhor da nossa vida. Porque Ele é o Senhor da vida. E o caminho que você escolher pode te levar para a morte. Fica com Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Se considere muito mais que vencedor. Se Ele te prometeu. A música está dizendo. Fica na paz. A música está dizendo. A música está dizendo. A música está dizendo. Obrigado.